Ela tá esperando o dono dela aí, ó. Veja o sanzibar dela aí. Ela foi esperando. Ela tá esperando o dono dela. Ela aí, o dono dela foi lá pra dentro, brincar lá dentro, que ela tá esperando. Ela aí, ó. Espera. Isso aí, ó. Espera. Esperta, cachorro, marido. Espera no dono dela aí. Olha o dono dela brincando ali, ó. Pegou a queda. Caiu. Ela só esperando aí, ó. Correu. Tá doido pelo dono dela. Correu de novo. Onde o dono dela vai ali, ó. Ela corre pra cá, ó. O dono dela vai vir pra cá, ela vai indo bem. Veja só. Olha aí, ó o dono dela vai vir, ó. Ela vai indo bem. Olha aí, o cara aí, ó. Está o cara lá, só ele vai pra cá. O dono dela. Levanta, Ceará. Olha ela ali, ó. Eita, vai se embora. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, lá vem a lei do rosto. Lá vem, vai. Vai, 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 se vai. Vai comigo. Eita. Eita, vai, vai, vai. Eita, vai, se vai, se vai. O cachorrinho tá aqui, ó. Vai, tá na barranha, ó. Vai, tá na barranha. Vai, tá na barranha. Tá só esperando que o patrão dela chegar. Aí, ó. Olha aí, ele ali, ó. Voado, ó. Aí, ó. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá E aí, pertinho, só as pedras no bom. Entendeu como é que é? Ah, vem o dono Nutella ali, ó. Ela vai ficar, aí, tá? Ih, tá, dá. Ele vem ali, ó. Tá, ele ali, ó. Olha o dono Nutella aí, ó. Olha aí, ó. Ihu, show de bola, menina. Ela se agita, olha lá, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.